Obrigado. Então, a primeira palestra... Primeira palestra, assinada pelo Rodrigo Cora Torres, sobre a tecnologia Glence, busca e integração de dados em físico experimental de alta energia. Então, Rodrigo, eu vou começar o cronômetro agora. Quando faltar cinco minutos para o final, você tem, no máximo, 20. A gente espera que seja 15 mais 5 de perguntas. A hora que estiver faltando esses... A hora que estiver para completar os 15, eu te alisco. Perfeito? Ok, obrigado. Vou compartilhar minha tela. Por favor, me digam quando vocês estiverem vendo. Está ok. Nós estamos vendo, pode começar. Tudo bem, obrigado. Bom, pessoal, meu nome é Rodrigo e eu estou aqui apresentando hoje um pouco do trabalho que a gente faz junto com a UFRJ, o Atlas e os outros experimentos no CERN para tentar domar a feroz quantidade de informação que é disponibilizada nesses ambientes. Bom, primeiro, contextualizando um pouco o nosso problema. O Atlas, que foi o caso primordial, foi o primeiro caso que a gente atacou esse problema, ele é composto por mais de 180 instituições, distribuídas em mais de 40 países. Usuários com perfis bastante heterogêneos. Você tem físico, engenheiro, técnico que estão dispersados geograficamente, estão em tomas zonas diferentes, experiências diferentes, isso é um ponto muito importante. E, além de tudo, eles são muito voláteis. Eles entram, participam um pouco da colaboração e, daqui a pouco, já foram para outra coisa. Então, para atacar esse problema e permitir que a informação dentro do Atlas possa fluir de uma forma um pouco mais suave, quais são os desafios? A gente precisa centralizar essa informação. As pessoas precisam ter acesso rápido, saber aonde buscar essa informação. A comunicação entre grupos também precisa ser muito eficiente. E a continuidade do workflow. O cara, ao tomar uma determinada ação, um determinado processo que ele está tomando, ele ter claro quais são as próximas etapas que ele tem que seguir. E, se ele não seguiu, de alguma maneira, ele ser alertado para não ficar, Deus dará. Isso inspirou o desenvolvimento do Glance. O Glance, ele é um framework que ele é agnóstico do ponto de vista de tecnologia e o objetivo dele é integrar diferentes fontes de dados, que, como eu já disse, não precisam estar numa única tecnologia, se é NoSQL, se é Oracle, se é XML, o que quer que seja. E o Glance, ele torna fácil para os usuários postarem queries que vão ser executadas em cima dessa integração, permitindo que o usuário mais rapidamente possa chegar à informação que ele deseja. E como a gente está colocando essa query de busca através de APIs, que você pode chamar programaticamente, e através de script, torna-se muito fácil você plugar uma interface web em cima dessas search queries. E, assim, prover essa automação para vários processos relacionados ao Atlas, para um grupo bastante heterogêneo de usuários. Pessoas mais experientes com necessidades específicas vão ficar mais na parte dos scripts. Usuários, por exemplo, pessoal do secretariado, vai, com certeza, querer interfaces web. E, então, a gente consegue disponibilizar esse range de operações. Bom, o Glance, hoje, ele começou no Atlas e, depois, pelo sucesso nesse experimento, ele acabou sendo expandido para o LHCB e para o Alice. Hoje, o Atlas tem 15 sistemas que são, que utilizam a plataforma, o framework do Glance. Enquanto o LHCB tem quatro, Alice três. Usuários, estamos falando de mais de 6 mil usuários no Atlas. LHCB e Alice, por volta ali de 1.500. e novos requisitos chegam semanalmente aí na casa de 10, para o Atlas, em torno de 3 a 5, para o LHCB. Ou seja, são muitos sistemas, são projetos todos vivos para atender um grupo grande de usuários. E nós somos um time consideravelmente pequeno. Hoje, quais são os nossos recursos? Nós temos 12 desenvolvedores para todos os três experimentos. Já passaram 30 desenvolvedores ao longo do histórico do projeto, mostrando também esse problema do turnover dos desenvolvedores. Esses usuários estão geograficamente distribuídos e a maior parte deles é formada por alunos de graduação, que trabalham no projeto através de bolsas de iniciação científica, bolsas de estágio e também estágios em loco lá no CERN. Junto com esses alunos, tem duas startups que foram fundadas por ex-alunos da COPE com background no Atlas, e esse é o time que precisa lidar com aquela miria de sistemas. Tudo isso com um budget de ir girando em torno dos 100 mil francos por ano, juntando a contribuição tanto do CERN quanto da UFRJ, e também com a colaboração de parceiros de outras instituições, principalmente o DIN e o LIPE em Portugal. Eu vou apresentar agora dois exemplos de sistemas que a gente fez só para dar um overview das soluções, dos problemas que existem no Atlas e a forma como a gente está atacando. Um dos problemas que a gente tem é o sistema de análise do Atlas. Todo documento, quem já publicou qualquer coisa via Atlas, entende como é que é um pouco moroso e, por razões pertinentes, burocráticas, esse ciclo de vida de um documento na colaboração. Você precisa submeter para uma revisão, para aquilo ali ser aprovado, para aí, finalmente, só depois disso, você ter autorização para publicar na revista, já que você está publicando em nome do Atlas. Então, essas são etapas que, se queimadas, podem causar atraso na saída dessa publicação e no cumprimento de todos esses requisitos. Então, o Glance foi usado para estabelecer esse workflow para facilitar para que os usuários saibam exatamente quais etapas eles estão, para onde eles vão a seguir, qual o status daquela etapa que eles estão, se aquela etapa foi cumprida, se já foi agendada a reunião para ele apresentar o trabalho dele, etc. Então, todo esse workflow fica sendo gerido pelo análise, que, mantendo isso sob controle, consegue fazer com que, de uma forma bastante fluida, essas etapas possam ser cumpridas, dando principalmente visibilidade para os envolvidos do que está acontecendo, o que está por vir. Outro, que é um pouco mais alto nível, é o Mendership, que cuida de toda a parte de pessoal, instituição, authorship, no Atlas. Inclusive, ele desdobrou também. Existe um Mendership no LHCB e outro Mendership no Alice. Cuida da parte de contrato, agendamentos, talks, etc. Enfim, ele é basicamente para gestão de pessoal e recursos, permitindo que diferentes plataformas que gerem cada uma dessas informações possam ser vistas todas no mesmo lugar. nossos usuários vão desde o Spokeperson, do Atlas, passando por Physics Coordination, pessoal de secretariado, Physics Office, Technical Coordination, Developers, TIDAC, Project Leaders. Ou seja, é realmente uma faixa bem larga de usuários, o que traz uma dificuldade extra no desenvolvimento das soluções, quando você tem que atender um grupo tão heterogêneo. E nesse cenário, agora, depois dessa contextualização, eu queria falar um pouquinho das nossas empreitadas que a gente tem devotado ao longo de 2021 e agora também em 2022, que é como é que a gente torna o nosso desenvolvimento mais rápido, o atendimento desses requisitos mais rápido, através do investimento na qualidade de software. A qualidade, ela se apoia em cima dessas cinco frentes que passam pelo... Todas elas vão ser vistas em detalhes a seguir, mas aqui já dando um overview. Requisitos centralizados, você tem um único local onde novos requisitos ou solicitações podem ser publicadas. A documentação desses requisitos, para dar uma visão clara para cada membro do time do que precisa ser feito, o que é esperado em cada etapa. O lado, como você tem um ambiente distribuído da comunicação virtual, seja síncrona, seja síncrona. Métodos ágeis que tentam encurtar o tempo em que você começa a entregar resultado para o seu usuário, com o foco em obter feedback o mais rapidamente possível. E um investimento fortíssimo em automação. Quais são os nossos objetivos? Primeiro, garantir que o software que a gente desenvolve vai ficar na praça e não vai ficar obsoleto por um longo período de tempo. As necessidades de refatoração, débito técnico, vão ficar... Por conta de débito técnico, vão sendo reduzidas ao longo do tempo através dessa melhora da qualidade de software. E, com isso, permitir que a gente consiga atender de uma forma saudável o crescimento das demandas que são postas sobre o Glance. Fazer o onboarding, ou seja, botar novos usuários aptos a contribuírem de forma efetiva o mais rapidamente possível. E também eliminar, mitigar problemas pelo fato de você ter um time distribuído. Então, decisões precisam ser difundidas ao longo dos outros membros. Isso fica mais complicado quando a gente está remoto. Tudo isso para quê? Para encurtar a validação, o tempo que a gente recebe o feedback. Quanto mais rápido a gente recebe o feedback de um usuário, mais barato tende a ser o custo dessa mudança. Mais rápido tende a ser. Então, se a gente consegue dar visibilidade aos nossos requisitos e alguém já cata um problema ali, a mudança daquilo é extremamente menor do que, por exemplo, quando você já descobre um problema, quando você já tem um sistema em produção. Ainda mais se você for um sistema que você ficou trabalhando sem nenhum touch base com o teu usuário por um ano. E aí, no final, você apresenta, o usuário olha e fala beleza, mas não era isso que eu queria. Então, o custo dessa mudança é muito maior. E como é que a gente faz isso funcionar? Primeiro, iterações rápidas. Em vez de entregar um grande projeto ao final de um ano, você pega esse grande projeto, quebra ele em releases, por exemplo, 12 releases menores, ordenadas por função da importância, e você vai integrando, teoricamente, uma release por mês nesse exemplo. Então, ou seja, todo mês alguma coisa nova está aparecendo para o usuário e aí, mais rapidamente, ele consegue ver se teve algum problema, alguma coisa no server exatamente como ele esperava, ou até mesmo uma mudança de direção. Às vezes, só quando você toca na solução, é que você tem uma visão clara do que realmente você quer. Então, antecipar esse feedback é muito importante. Automatização de teste é fundamental. E automatização também de deploy, ou seja, se você precisar subir aquilo ali numa nova infra, você sobe rápido, você rapidamente consegue validar o seu código, a gente vai falar um pouquinho mais disso à frente, e principalmente dar recurso visual, seja para quem for desenvolver, seja para quem for usar. Quanto mais interação o usuário ou o desenvolvedor puder ter com a ideia que a gente está tendo, melhor, seja através de um mock-up, seja através de um protótipo, para dar um feeling mais apurado do que a gente está querendo fazer. Ferramental. Aí tem uma mudança de cultura no time, que é você antecipa, você aumenta o investimento na fase de design para você reduzir o investimento na fase de desenvolvimento e teste. Então, como isso funciona? Exemplo, per-programming. Estudos mostram que é mais barato, menos custoso você ter dois desenvolvedores desenvolvedores desenvolvendo o mesmo código juntos, porque aí um supervisiona o outro, e assim conseguem pegar defeitos mais rapidamente do que, por exemplo, fazer um code review depois que aquele código está entregue. A parte da integração contínua, que é você, segundo a integração contínua preconiza, você, ao apertar de um botão, você já ser capaz de colocar aquele sistema em produção. O teste de driven development também é ligado ao método ágil, onde você, para cada desenvolvimento, você tem uma definição de pronto que é feita através de testes automatizados. Ou seja, o desenvolvedor vai focado, ele sabe que enquanto o algoritmo dele, o código dele não estiver passando por aqueles testes, não está pronto. E como é automatizado, aquele teste se perpetua, toda mudança no código, aqueles testes vão ser executados, Então, caso uma outra mudança venha a causar problemas nesse código que foi testado, um teste automatizado vai ser capaz de pegar aquilo rapidamente. Uma linguagem que seja comum a todos, todo mundo dentro do mesmo vocabulário, dentro da mesma terminologia, e você também fazer toda a comunicação de design e arquitetura, que no ambiente geodistribuído é interessante. Você, às vezes, tem um desenvolvedor que ele começa a desenvolver, ele vai numa determinada arquitetura, enquanto o outro vai na outra, e na hora que você tem que integrar os dois módulos lá na frente, você tem problema. A fase de teste automatizado, que é o quê? Quanto que segue uma linha normalmente hierárquica. Você, por exemplo, você tem testes unitários que tendem a testar uma determinada função, uma função soma, ele vai fazer todos os testes necessários para garantir que aquela função realmente soma dois números nesse exemplo. Testes funcionais que já estão operando, já estão testando o interfaceamento entre várias funções e sistema onde você já está emulando o uso daquele produto como se fosse um usuário final. Tudo isso com o âmbito de você capturar problemas o mais cedo possível. Esses testes têm velocidade distintas, o teste unitário é um teste muito rápido de ser rodado, então é esperado que você pegando mais erros ali você corrija aqueles defeitos quanto o custo é menor e evita problemas maiores lá na frente. Os nossos takeaways. Primeiro, tem uma mudança cultural, você tem que garantir que todo mundo está seguindo esse processo, senão a coisa realmente não funciona. Você tem que definir quais são os canais de comunicação e aqueles canais precisam ser seguidos a riscas para evitar documentação pulverizada. O mais rápido possível, trabalhar sempre em cima de mockups, protótipos para o cliente, para dar um feeling maior do que está por vir. E também criar uma single source of truth, ou seja, no nosso caso, toda a nossa documentação está hoje no Confluence. Estamos também trabalhando na parte de eliminar bottlenecks. Exemplo, Code Review, estamos migrando para Per Programming, que é mais eficiente você capturar códigos com Per Programming do que depois pedindo para um peer seu revisar um código inteiro que você fez. Todas as decisões... No máximo cinco minutos mais. Está ok. Obrigado. Todas as decisões de arquitetura, design, etc., são publicadas e ficam abertas por um tempo para pegar feedbacks, comentários, e assim todo mundo, quando começa um novo projeto, todo mundo está na mesma página. E, claro, como o débito técnico sempre existe, dado que a gente está pegando um legado de mais de dez anos de desenvolvimento, a gente precisa negociar como é que a gente vai atender esses débitos técnicos em paralelo com o desenvolvimento que a gente tem que ter. Então, seja alocando uma gordura no desenvolvimento de um novo produto para considerar um outro débito técnico, ou colocando stop points ao longo do desenvolvimento onde a gente vai resolvendo eles. O que a gente está prevendo para o futuro? Como é que a gente vai mensurar essas métricas? Exemplo, o time, através dessa melhora na qualidade, o time está mais eficiente em trabalhar em novos projetos ou o time continua agarrado, reimplementando soluções mal implementadas do passado? Como é que está o engajamento dos desenvolvedores no processo? Se essa cultura não é disseminada, isso não vai funcionar. E segundo também, quanto tempo o novo requisito agora leva para ser disponibilizado para os seus usuários finais? E, por último, se amparar em técnicas de machine learning para dar uma camada extra de validação no nosso desenvolvimento. Hoje existem várias soluções nessa área, até mesmo algumas já desenvolvidas pelo próprio LPS. É isso. Obrigado. Obrigado. Agradeço. Perguntas? Nenhuma pergunta? Rodrigo, a questão que eu tenho é que o Glence se parece muito com um sistema de gestão de processos e pessoas iguais a esses comerciais que você pode comprar com optimizações para o que as colaborações de física precisam. Por exemplo, o exemplo que você deu da gestão de um artigo, da colaboração, ele é uma sequência de processos com usuários com determinadas funções. Essa comparação é válida? Como é que... ou não? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens de se usar o Glence comparado a um software comercial? Tudo bem. Certo. Bom, o Glence começou com essa parte de integração de bases de dados. Hoje, e lembrando, o histórico do Glence vem aí de mais de 10 anos. Hoje se fala muito em integração de dados, fusão de sensores, etc. Então o Glence surgiu para atender essa necessidade especial. Como é que você encurta o tempo para o usuário encontrar a informação que ele deseja? Com todos aqueles requisitos, com todas aquelas peculiaridades que a gente encontra no SERB. Soluções? Pode ter uma solução comercial? Pode. Mas você dificilmente vai conseguir atender essa amplitude de requisitos da colaboração. No caso do Glence, a gente tem o Atlas na cabeça, agora também paralelo ao LHCD e o Alice. E a gente trabalha precisamente nas necessidades dele. E até através de uma customização forte. Uma ferramenta dessas pagas, você não vai atingir esse tipo de customização. Você vai acabar ficando aquém do que você poderia ficar em um ambiente tão complexo quanto o Atlas. Tá ok. Obrigado. Mais alguma pergunta? Se não, agradeço mais uma vez, então, Rodrigo. Obrigado. Peço para você compartilhar a sua tela. E a gente pode passar para o próximo palestrante, então, que é o Eduardo Furtado de Simas Filho, com um trabalho em simulação e processamento de sinais para futuros desenvolvimentos em calorimetria de altas energias. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Chegou aí o... Tá bom. A apresentação também. Tá. Deixa eu colocar aí a tela cheia aqui. Tá bom. Então, é... Eu vou completar os 15 minutos, então. Ok? Tá. Tá certo. Bom, então, boa tarde a todos. A gente vai apresentar aqui o trabalho intitulado Simulação e Processamento de Sinais para Futuros Desenvolvimentos em Calorimetria de Altas Energias. E é um trabalho que está sendo desenvolvido em parceria de uma parte do grupo Atlas Brasil, com alguns pesquisadores do Atlas que estão sediados em Paris, né? Inicialmente estavam em Paris e hoje já tem um outro pesquisador que foi para a Suécia. Mas, então, a gente vai apresentar um conjunto de atividade que tem sido desenvolvidas, principalmente no último ano, nessa grande área aí de simulação e processamento de sinais para calorimetria. Então, basicamente, a gente vai apresentar um simulador que está sendo desenvolvido pelo grupo, um simulador específico de calorimetria com algumas características que não se encontra em simuladores comissionais. A gente vai falar um pouco também de uma dessas características particulares do simulador, que é a modelagem do cross-talking entre células do calorímetro. E vamos apresentar também um trabalho que utilizou técnicas de aprendizado de máquina, de machine learning, para acessar uma informação multianudo do calorímetro radrônico do Atlas. Muito bem, então, a motivação desse nosso trabalho é a importância que o calorímetro tem em experimentos de física de altas energias. Com a resposta extremamente rápida dele, ele pode ser usado em trigger online e também ele é muito importante para análise offline dos eventos. E, bom, o calorímetro, como um instrumento de medição, ele tem a sua eletrônica de instrumentação, ele precisa de uma cadeia de processamento dos sinais que são medidos e também vai precisar de uma infraestrutura de computação para lidar com essa informação. Tudo isso para poder caracterizar a resposta que ele vai apresentar para as partículas que incidem no calorímetro. Aqui eu coloco figuras com o exemplo do calorímetro, do sistema de calorímetro do Atlas, calorímetro com segmentação empateadrônica e eletromagnética. Então, esse calorímetro tem internamente camadas e sensores. Então, a ideia desse nosso simulador que está sendo apresentado aqui é que a gente possa ter acesso na simulação à informação da eletrônica que seria gerada em um experimento real nesse baixo nível dos sensores. Então, além disso, a nossa proposta é de ter um simulador que possa ser utilizado por usuários que não são especialistas na área de simulação em física de altas energias. Então, ele tem uma configuração de software pré-programada, de modo que o usuário entra com alguns parâmetros, como a escolha do processo que ele quer simular, o nível de empilhamento. Ele pode configurar o detetor, o material e as características eletrônicas, mas toda a parte mais do núcleo duro do simulador já está pronta. Então, o usuário não tem que programar a parte de geração de eventos, propagação de eventos e a parte de análise e reconstrução. E a outra novidade desse simulador é ele dar acesso a essas informações de baixo nível para fins de projetos de técnicas de processamento de sinais e instrumentação eletrônica. Esse simulador tem, atualmente, alguns métodos nativos de estimação de energia, tem um filtro ótimo e o filtro ótimo com restrição, o Constrained Optimal Filter, e eles fazem o papel de processar esse sinal da eletrônica para prover a informação de saída do sensor. E, bom, também a gente tem esse módulo de crosstalk que vai ser apresentado em sequência. Bom, então, aqui a gente coloca um diagrama de como se processa essa simulação, certo? Então, toda essa parte aqui de fluxo, de programação, o usuário não se envolve, ele configura as características principais e aí são gerados os eventos, os eventos depois são propagados no detetor, e aí a gente armazena em um formato de dados persistente essa informação que sai da simulação e é possível gerar eventos que a gente chama de minimum bias, para serem depois mesclados com o evento principal, para gerar uma simulação de pileup nesse detetor. E aí, desse arquivo de saída, a gente simula a digitalização, então até aqui a simulação ainda traz a informação interna no detetor, e aqui a gente começa a fazer a simulação da parte eletrônica, que envolve a digitalização e a geração dos pulsos de cada sensor. E a gente pode usar também esse módulo adicional de crosstalk que a gente vai apresentar alguns slides aí para frente, certo? Uma característica interessante do simulador é que a gente pode configurar o tipo de calorímetro, que vai ser simulado, a gente vai mostrar aqui alguns resultados para um calorímetro amostrador, que tem semelhanças com o calorímetro do Atlas, tem uma parte eletromagnética, radrônica, e tem subdivisões mais ou menos semelhantes. E aí o usuário entra então com essa tabela de configuração, de granularidade e definição do material em cada parte do calorímetro. Bom, aí aqui a gente mostra alguns resultados que foram produzidos como saída de simulação desse calorímetro de propósito geral, que a gente configurou. Então o calorímetro tem seis camadas, três eletromagnéticas e três radrônicas, e tem uma camada pré-amostradora aqui na região central. Nesses plots a gente está mostrando como são perfis de deposição típicos de uma colisão próton-próton, gerando um bosão Z que decai em um elétron e um pósitron. Então aqui a gente tem o perfil típico de deposição e a gente vê a partícula interagindo com a primeira camada, depois com a segunda e a terceira, e se propagando também para a parte radrônica. E aí quando a gente faz a mesma simulação acionando o pileup, a gente já vê que acontece um espalhamento da informação em torno do ponto central que existia anteriormente. Então esse aqui é exatamente o mesmo evento com o pileup adicionado. Então a gente vê o espalhamento provocado pelo pileup, e aqui embaixo a gente já mostra um evento de uma colisão próton-próton que gera jatos radrônicos. Então os jatos têm um espalhamento maior nas duas direções do detetor, botão e até enfim, isso faz com que mais células sejam sensibilizadas para uma dada colisão, certo? E isso se propaga em todas as camadas. Bom, aqui a gente mostra alguns resultados de análise de baixo nível, então a gente tem acesso a essas informações que seriam geradas na eletrônica de cada sensor, a forma dos pulsos, e a gente tem acesso também a variáveis de escritoras de nível mais alto, como as shower shapes, então a gente tem aqui o espalhamento em eta, o r eta, o espalhamento em phi, e outros parâmetros que são calculados também, o w eta2 e a razão de energia, o e-ratio. E a gente vê que são variáveis que são de escritoras do tipo de partícula, elas têm um perfil bem diferente para elétrons e para jatos, elétrons em azul e jatos em vermelho ou rosa. E a gente tem também aqui um conjunto de variáveis que são utilizadas no Atlas, que são as somas em anéis, essas somas em anéis são calculadas para as diferentes camadas do calorímetro, e também são utilizadas para fazer classificação de eventos, principalmente, atualmente a soma em anéis é usada no Trig online para classificação de elétrons, e também já está sendo desenvolvido para fótons. A gente vê que os perfis são bem condizentes com o que se espera, então, indica que o simulador está conseguindo representar bem os decaimentos eletromagnéticos e radrônicos. A gente fez uma análise rápida do tempo de processamento para esse nosso simulador, e o que a gente viu é que, dependendo do tipo de evento, o tempo de processamento médio aqui, para 10 eventos no caso, o tempo de processamento médio vai variando, para eventos um pouco mais complexos, como jatos, o tempo é maior, e o tempo é consideravelmente grande para a simulação do Pylap, do Minimum Bias. Então, o que foi feito no simulador? É possível gerar um conjunto de Minimum Bias, deixar esse conjunto armazenado na memória, e depois utilizar o mesmo conjunto para simular Pylap em diferentes tipos de partícula, que a gente chama de evento principal. É possível economizar esse tempo total aqui no final, se a gente guardar em disco esse conjunto de Minimum Bias, para depois adicioná-lo a cada evento que foi gerado. Bom, esse simulador tem um módulo especial, que é o que simula o Prostalk, o Prostalk é uma interferência que ocorre entre células adjacentes do calorímetro, ela pode ser de natureza capacitiva ou indutiva, principalmente, e o que acontece é que a informação que é produzida em uma célula acaba influenciando a informação verdadeira que deveria ser lida na célula principal, e a gente acaba tendo uma leitura que é essa azul aqui, que é a composição do sinal principal, com os Prostalks que vieram dessas células vizinhas. E aí, esse Prostalk, na prática, ele distorce o valor de amplitude e de tempo, estimados aqui a partir desse pulso, e aí o nosso simulador é capaz de fazer essa consideração do Prostalk também nas simulações. O objetivo, a princípio, desse módulo é um trabalho que está em andamento, que é o projeto de técnicas de machine learning para reduzir o efeito do Prostalk. Então, a gente está trabalhando com técnicas de machine learning para fazer essa redução, que seria sair do sinal corrompido aqui para um sinal sem o efeito do Prostalk associado. Tá bom. E por último, a nossa última contribuição que a gente vai tratar aqui nessa apresentação, é um trabalho que foi desenvolvido pelo grupo para a extensão da informação do calorímetro radônico do Atlus, do Thalical, usando o machine learning para produzir a informação de múltiplos anodos. Então, o Thalical é um calorímetro que cada célula tem uma saída, e a ideia é usar o machine learning para produzir a saída dupla, a saída multianodo para cada célula dessa do Thalical. Isso pode trazer benefícios para a caracterização de booster de jets e vai produzir uma maior granularidade do Thalical sem precisar investir em troca de sensores, propriamente dito, na instalação de novos módulos de leitura. Então, essa parte foi feita a partir de dados de calibração, com dados de calibração usando uma fonte de SESIO que passou em cada posição do Thalical, foram armazenados valores correspondentes às leituras. Essas leituras foram utilizadas como entrada para uma rede neural convolucional, e aí foi possível obter um... Aqui a gente mostra à esquerda uma resposta real do detetor e aqui uma resposta simulada. E comparando as duas respostas, é possível ter aqui uma representação do erro esperado para esse sinal emulado com a técnica de machine learning. Então, aqui foi feita, na verdade, uma aquisição real com multi-anodo e aqui é o que se espera de uma emulação quando a gente tem uma entrada de um anodo só gerando a saída multi-anodo. No máximo mais de cinco minutos, Eduardo. Tá bom, já estou aqui caminhando para o último. Ok, então, finalizando essa nossa apresentação, a gente espera, com esses trabalhos, contribuir para a operação de calorímetros nos futuros experimentos, que vão ter condições cada vez mais duras em termos de instrumentação e pile-up, ruído. Então, a ideia é ter ferramentas que possam simular essas condições para que a gente tenha como desenvolver técnicas tanto de processamento de sinais como de machine learning para essas configurações futuras. E aí, a ideia do framework é ter capacidade de gerar resultados acurados e sem a necessidade do usuário ter o conhecimento pleno na programação da simulação. Ok, então, a gente também reforça a modelagem do crosstalk e a questão da geração dos sinais multi-anodo a partir da configuração atual do Tilecal. Ok, então, finalizo a apresentação. Obrigado, Eduardo. Perguntas? Perguntas? Tem uma pergunta? Bom, então, agradecer, Eduardo, mais uma vez. Obrigado, Eduardo. Valeu. Tá bom. Podemos passar para a próxima apresentação. Por favor, Eduardo, então, já tirou sua tela. O próximo palestrante é o Rafael Pese e ele vai falar sobre as atividades do Grupo Experimental de Física de Altas Energias do Instituto de Física da Federal do Rio Grande do Sul. Então, é, Rafael, a hora que estiver completando os 15 minutos, eu tenho ouvido. Pode começar, nós já estamos vendo a sua apresentação. Ok. Obrigado, Victor. Eu queria começar agradecendo a organização por fazer uns ajustes para a minha apresentação e, ao mesmo tempo, pedir desculpa. Eu estou na sala de embarque do aeroporto, então, fizemos ajustes para me encaixar no horário, mas, certamente, a apresentação vai estar fora da qualidade esperada desse evento. Peço desculpa pelos barulhos ambientes. Então, eu vou apresentar esse pequeno resumo. Vocês conseguem me ouvir? Apesar dos sons ambientes? Está ótimo, pode... Está maravilhoso. Então, apresentar aqui o trabalho que a gente andou desenvolvendo nesse último ano, apresentando um resumo sobre o rastreamento frontal no Alice 3, no Alice a partir do Pran 3, e entrar nos detalhes do rastreamento frontal da MFT, o desenvolvimento da reconstrução e a avaliação da qualidade, e também o trabalho de pré-alinhamento que a gente desenvolveu agora, a parte que segue do casamento das trilhas do MFT com o MCH, que eu vou entrar em detalhes também do que eu estou falando para quem não conhece, os detalhes do suprimento, e também reconstrução e avaliação da qualidade. E também vou apresentar uma colaboração que ocorre entre os cálculos de fenologia das colisões ultraperiféricas em parceria com a análise de dados de Alice, em específico na questão da fotoprodução do JPC, utilizando o modelo de fluxos efetivos de fótons nessas colisões ultraperiféricas. O experimento Alice do LHC, a Large Iron Collider Experiment, ele foca no estudo do plasma de 4 segundos, é um experimento dedicado a esse, a estudar as propriedades desse estado da matéria, e em específico, que eu vou tratar aqui, se refere ao espectrômetro de MUNS, que está instalado na direção frontal de Alice, aqui a gente pode ver os rastreamentos, as câmaras de rastreamento, o filtro de MUNS, e um absorber, aqui um absorvedor de Hadron, que é para filtrar o sinal dos MUNS. E aqui na região entre o ponto de interação e o absorber, foi instalado, vai entrar a operação muito logo, o espectrômetro de MUNS, o MUNS for Tracker, que já foi discutido aqui, inclusive em alguns outros eventos. é um telescópio composto por 10 camadas de pixels, de sensores do tipo pixels ativos, são 936 sensores, com o objetivo de aprimorar a resolução diversa nessa região frontal do Alice. Então, detectar as partículas antes de elas passarem pelo absorvedor. Então, nesse cenário, que a gente aqui identifica o MFT, o absorvedor, o espectrômetro de MUNS e o filtro de MUNS, a gente espera no RAM 3, principalmente três tipos de trilhas. A trilha 1, que é a roxa, é a trilha MUNS, são os MUNS tradicionais, usados até o RAM 2, que compõem casamentos de trilhas do MUNS e do MID, identificador de MUNS, as trilhas MFT stand-alone, detetadas apenas pelo MFT, e, principalmente, o novo foco agora vai ser estudar as trilhas globais de MUNS frontais globais, que é o casamento dos três detectores. Então, nesse cenário, a gente está atuando no comissionamento da parte de software do MFT, e a parte de casamento também com o restante do detector. O grupo é responsável pela coordenação do desenvolvimento de software do MFT, em foco nessa reconstrução e qualidade da reconstrução, e a gente atuou desde a implementação da reconstrução, desde o common filter, desde o track model, até o formato final de análise dos dados. A alimentação das ferramentas detalhadas de análise, e aqui eu só ilustro um exemplo da resolução do MFT stand-alone em configurações de trackings diferentes, o que a gente espera para uma configuração mais realista, e fazendo algumas combinações, como indicando a posição do verso primário como um ponto de medida do tracking para o rastreamento. Então, aqui é só para ilustrar um dos pontos, os resultados aqui, eles são, digamos, preliminares, a gente está botando as ferramentas para a produção agora, os resultados ainda não são basicamente em simulações, em condições muito simplificadas. E, bom, a questão do pré-alinhamento do detector com dados do feixe-piloto da LHC, que ocorreram em outubro. Então, a gente começou agora nessa primeira tomada de dados com o detector, digamos, desalinhado, o detector foi construído, mas as posições dos sensores, elas são, digamos, longe da posição ideal, algumas centenas de microns. E para fazer esse primeiro alinhamento, a gente ativou um modo de busca de trilhas linear, escolhendo um cluster, uma medida no primeiro disco, no último disco, e procurando por outras medidas num cilindro que liga essas observações. contando mais do que quatro ou cinco medidas, a gente considera que tem uma trilha. Essa trilha foi feita com, essa busca foi feita com um raio generoso, um raio do cilindro. Feito isso, identificamos a trilha e computamos, então, os resíduos, a distância de uma linha reta dos pontos extremos da trilha a cada um dos clusters e a gente identifica aqui os resíduos de cada sensor acumulado. A gente consegue ver aqui em diferentes modos de observar por chip, dos 936 chips, a gente consegue ver qual é o deslocamento médio X e Y. E isso foi utilizado para fazer o pré-alinhamento, o processo de minimização, que funcionou da seguinte maneira, a gente tem a situação ideal, com a geometria ideal, tudo perfeito, a gente teria os vértices, as trilhas atingindo as diferentes camadas, os diferentes sensores, e aqui a gente pode identificar os pontos observados no detector. O que acontece na realidade é que esse detector fica desalinhado e na hora de projetar as trilhas elas não vão comparar tipo um ponto, mas nos permite calcular esses resíduos e fazer deslocamento de alguns elementos para minimizar os deslocamentos dos resíduos. E num processo interativo, escolhendo diferentes camadas como referência, a gente fez um translado em X e Y, apenas sem rotação, é bem pré-alinhamento, que vai ser o ponto de partido para uma correção mais, digamos, mais robusta, usando a Milipad. E olhando os resultados dessa abordagem simplificada que a gente observava com a reconstrução do feixe, dos dados do feixe piloto, a gente observava linhas bem destacadas aqui na distribuição FII, pseudo-rapidez, então nas correlações angulares a gente via umas features que não eram esperadas, mas se atribuía realmente a falta de alinhamento na simulação, a gente vê essa aceitação aqui angular bem uniforme nas simulações do detetor ideal e após essa correção bem simplista, a gente reduz drasticamente essas features, mas não completamente porque a gente não afetou correções angulares, não foram feitas rotações nos chips, que também vão ser necessários fazer correções. isso já nos permite rodar uma reconstrução um pouco mais efetiva e dar um ponto de partida para o alinhamento final. Seguindo na próxima etapa, no casamento de trilhas entre o MFT e o MCH, a gente opera da seguinte maneira, a gente propaga as trilhas do espectrômetro de Mons até o plano, o último plano da MFT, e aqui a gente ilustra aqui essa trilha, uma das trilhas que chegou no evento com 1.120 trilhas no MFT, e temos um muro que foi propagado até esse plano. a gente considera os candidatos daquelas trilhas que se encaixam em 3 sigma, a partir dos parâmetros dentro de um intervalo de 3 sigma, que são marcados em azul, aqui são os candidatos a parceiro dessa trilha do MCH no espectrômetro no MFT. E a trilha verde aqui foi aquela que foi identificada como a trilha correta, foi acertada. Então, isso aqui é uma ilustração da situação que a gente tem, e aqui nem seria um dos casos mais centrais, em colisões, chum-chum centrais, nós vamos ver valores maiores do que esse, ainda mais quando incluímos também o fundo eletromagnético, que não foi incluído nessa ilustração. Nesse cenário temos as ferramentas de estimar a pureza em função da eficiência para diferentes cortes que vão ser feitos para selecionar o menor que quadrado de um casamento de trilhas. E também foi feita uma interface para aprendizado de máquina. Até no ano passado, aqui nessa apresentação que foi feita, nesse workshop, foi apresentado resultados preliminares utilizando ferramentas externas. e já tinham alguns resultados preliminares, o que temos agora é realmente uma interface com o próprio sistema online e offline do Alice, que nos permite gerar dados, fazer aprendizado de máquina, inclusive com sistemas externos como Python, e utilizar o resultado dessas redes treinadas na produção. trabalha em andamento porque a gente ainda não tem resultados nessa nova interface. E para finalizar agora, a parte de interface entre a parte teórica e a análise de dados na questão de colisões ultraperiferais, onde foram feitos cálculos da fotoprodução de Jpsi utilizando o fluxo efetivo de fótons. Então, considerando uma colisão aqui periférica entre dois íons de chungo, normalmente se tem o fluxo padrão do número de fótons usual, considerando todas as cargas elétricas de ambos os núcleos. e agora vai se considerar apenas nesse modelo aqui vai se considerar apenas os fótons que atingem a região geométrica do núcleo-alvo. E os fótons que atingem a região de superposição vão ser descartados, porque aqui vai ser dominado pela realmente a interação forte. Então, aqui nós temos esse modo aqui. Eu vou passar para o segundo cenário também, onde também se faz a... Desculpa, se me engano. Ok. Nessa segunda situação aqui se faz também restringindo apenas a interação com a parte do núcleo que forma a região dos espectadores. Então, nosso outro modelo aqui, o cenário aqui, o cenário 3. Faz uma... Uma correção adicional. E aqui nós temos os resultados dos cálculos e aqui a comparação com as observações em Alice, os pontos instrumentais aqui, e os modelos pontilhados e a linha cheia são os diferentes cenários dessas duas aportagens. E por hoje é isso, pessoal. Peço desculpa pelo barulho, espero que vocês tenham conseguido me acompanhar. Sem problema. Perguntas para o Rafael? quando você fala ali do alinhamento e como a técnica de vocês melhorou em Ameb, você usa um gráfico que tem umas linhas. Não sei se eu não percebi, mas tem como definir uma resolução com a sua técnica comparada com a outra? Desculpa, pode repetir que eu não conseguia escutar. No slide você mostra a implementação de uma técnica de alinhamento e aí você tem duas figuras, uma antes e uma depois bem conseguida. tem uma forma que aparecia e não aparece mais. Tem como definir uma espécie de uma resolução do alinhamento. É que nesse resultado ali ele é muito parcial. Aquilo ali não foi feito um alinhamento completo que a gente não fez a rotação dos chips que realmente necessita aplicar rotações e transações em Z também, que eles não foram considerados. A resolução, você se refere à resolução da medida? Qual resolução que você está se referindo? A resolução do alinhamento. Você tem um alinhamento perfeito ou você tem um alinhamento que tem uma certa distribuição em torno do valor exato? Por enquanto ainda não. O que a gente vai ter uma estimativa disso vai ser quando a gente tiver um resultado mais robusto. O que a gente tem agora é um valor bem fora do... Longe do que a gente espera de resolução de qual é o resíduo que a gente vai atingir depois. ele afeta diferentes partes do detetor de maneira não uniforme. A gente já percebeu que tem alguns elementos que estão um pouquinho mais deslocados que outros e ainda não temos um valor para a resolução. Mas pode ser de alguns menos que 100 microns. Certamente bem menos do que 100 microns. Perfeito. mais alguma outra pergunta? Ok, então a gente pode passar para a próxima apresentação que vai ser feita por Jadir Marra da Silva e o título é T2 BR Space CMS Tier 2 Cluster. Já estamos vendo o seu slide, Jadir, pode começar. Ok, me ouve bem? Sim, estou te ouvindo bem. Ok, vou dar uma breve explanação sobre o que é o Space. O Space é uma T2 do WLCG. Durante o RAM 2 a gente operou oferecendo 29 mil Reps A gente ofertou 25.200 mas de fato medido a gente adquiriu uma ferramenta de benchmark e medimos 29.700 Reps Apesar de ter prometido 25.200 para o experimento CMS. Esse valor foi atingido com 128 Worker Notes que totaliza 1.792 cores físicos e 2.688 com Hyperthreading e é uma forma heterogênea. Temos aqui quatro fases de hardware. logicamente a cada upgrade a gente acaba tendo que descomissionar aquilo que é mais antigo seja por falta de spare parts ou por não se tornar atraente do ponto de vista energético consumir muita energia e ofertar pouco e também uma das coisas que a gente oferecia junto com além do processamento é o poder de armazenamento o spray se terminou o RAM 2 com 2325 terabytes de espaço ofertados para colaboração esse armazenamento era gerenciado por um sistema de arquivos distribuído ainda é por um sistema de arquivos distribuído chamado D-Cache que é desenvolvido por uma universidade na Alemanha chamado DAISY ele se consiste de um storage element que é uma máquina de controle que gerencia 13 pools de armazenamento que são na verdade as máquinas que armazenam os datasets quando são transferidos para o spray esses pools hoje estão ligados alguns a 10 gigabits por segundo e os mais novos com placas de 40 gigabits dá um total de 852 hard disks e das mais variadas formas desde 1 terabyte até 6 terabytes além do storage nós temos servidores que nós chamamos headnodes que seria o compute element que é a máquina que recebe jobs e distribui esses jobs para o cluster temos também servidores auxiliares aqui entram servidores de nfs para prover um sistema de arquivos comum compartilhado pelo compute element e os worker nodes isso era uma necessidade no passado hoje não mais está mais como um legado não é mais necessário manter esse sistema de arquivos compartilhados entre a CE e os worker nodes basicamente os jobs que rodam no cluster vindos da colaboração eles acabam instanciando um container dentro do worker node e roda tudo encapsulado então não tem mais essa necessidade do sistema de arquivos distribuir para processamento temos dois servidores de proxy que são utilizados são servidores squid customizados pelo CMS para distribuir arquivos que seriam comuns assim que um mesmo worker um worker node pode requisitar um arquivo e na sequência um outro worker node vai requisitar o mesmo arquivo que são arquivos de configuração de setup do worker node temos servidores que são usados para monitoramento nesse caso temos o grafana que prove dashboards o prometeus o prometeus que armazena métricas é um time series database temos o alert manager que conversa com o prometeus lê as métricas do prometeus e baseado em algumas regras pode disparar ou não alertas dependendo determinadas condições temos o fórum que seria para fazer a deployment de worker nodes ou de outros servidores no nosso caso basicamente worker nodes a gente num sistema desse tamanho seria complicado fazer a instalação de máquina manualmente então o fórum armazena vários arquivos que nós chamamos de kickstarters ou kickstart que armazenam as configurações do worker node e também algumas coisas são determinadas no defly como o particionamento de disco qual o particionamento utilizado dependendo do tamanho do disco isso pode ser detectado no momento da instalação e dessa forma o disco é particionado de forma específica dependendo do hardware que ele encontra temos o ansible que é usado para configurar esses worker nodes depois do deployment esse ansible ele basicamente o que temos hoje temos o servidor git onde mantemos as configurações do worker node o ansible a gente baixa as configurações do git e baseado no que se lê desses arquivos de configuração o ansible faz a reconfiguração das máquinas temos também servidores de dns servidores para máquinas virtuais no começo do express algumas máquinas alguns serviços eram instalados em bare metal instalados diretamente na máquina com o passar do tempo hoje não era mais necessário ter uma máquina completamente dedicada para ser por exemplo um computer element que poderia ser rodado dentro de uma máquina virtual e foi essa linha que seguimos hoje o nosso computer element roda em cima de uma máquina virtual dentro desse servidor de VM bom para manter tudo isso funcionando é preciso de uma LAN a nossa LAN hoje ela provê conectividade de 1 gigabit para os worker nodes atuais porque todos possuem interface de 1 gigabit conectados com switches de topo de rack que se interligam com com o roteador a 10 gigabits os links internos são a 10 gigabits mas do worker node para esse switch de topo de rack ainda é um gigabit essa LAN ela pode ser monitorada tanto com com o pervsonar aliás não monitorado dentro dessa LAN nós temos serviço de NFS também pervsonar frontier basicamente uma repetição do que está no outro slide servidor de VM stories além disso nós temos a rede metropolitana a nossa que nos liga até o nosso provedor que é a ANSP eu acho que esse nome não nos condiz mais com a realidade o colega me corrigiu agora é Rede Nesp esse nome foi sofreu uma mudança estamos conectados hoje em produção com esse provedor a 10 gigabits por segundo possuímos canais de 100 gigabits aliás a soma de alguns canais da 100 gigabits temos dois canais de 40 gigabits mais dois canais de 10 gigabits que perfazem 100 gigabits não estão sendo usados em produção mas temos essa disponibilidade temos também uma conexão de 100 gigabits essa foi testada durante um evento com o pessoal da RNP e do LIP em Portugal em cima de uma nova conexão América Latina Europa chamada Ela Link o Rogério Iope deve descrever numa próxima apresentação esse experimento que foi feito usando esse link de 100 gigabits os links utilizados pelo Express são 100% dedicados ao Express eles não são não se misturam com a internet commodity usada pela universidade o que não faria sentido também porque o Express sozinho ele gera muito tráfego então ele poderia acabar comprometendo o trabalho administrativo se o tráfego circulasse na mesma na mesma linha no mesmo link servidores auxiliares opa eu voltei um slide perdão hoje nós temos a melhor conectividade acadêmica disponível no Brasil nós vamos até Miami via uma conexão online são quatro conexões de 10 gigabits aqui eu falo conexões mas na verdade são lâmpidas são duas pelo Pacífico duas pelo Atlântico temos também duas de 100 gigabits com os mesmos caminhos uma pelo Pacífico e uma pelo Atlântico aqui temos o resultado final o que o Express entregou no final do RAM 2 em termos de disponibilidade e confiabilidade o Express ele finalizou o RAM 2 com um valor de 94,5% de disponibilidade e confiabilidade é um valor alto o CERN o CMS nos pede 80% o pessoal do Open Science Grid 90% então assim é um trabalho duro atingir esses valores não é fácil atingir tal nível de confiabilidade e disponibilidade mas o Express tem conseguido se manter nesse patamar isso é devido à estabilidade da rede fornecimento de energia resfriamento do do data center aqui são os valores acumulados de transferências ao final do RAM 2 o que foi no ano de 2018 o Express terminou com uma transferência de 4.8 terabytes acumulados para o Express dados que foram transferidos para o Express e de 1.7 terabytes aliás 1.756 terabytes de volume acumulado do Express para a colaboração aqui temos um diagrama representando o cluster o que foi falado em itens anteriores aqui está representado graficamente são os três storages compute element servidores auxiliares proxy NAT DNS DHCP NFS servers roteadores internos e de borda os equipamentos óticos que nos ligam o nosso provedor a rede Nesp e os worker nodes aqui distribuídos as várias fases de worker nodes 16 worker nodes de uma fase 64 de outra mais 16 mais 32 worker nodes de uma fase são são heterogêneos porque a compra desses equipamentos não foi feita toda de uma vez se trata de um projeto temático a cada renovação são adquiridos novos equipamentos alguns são descomissionados isso causa essa heterogeneidade no hardware aqui temos a representação gráfica das conexões externas do express o cluster como um todo o nosso equipamento interno aqui que seria um Cisco Catalyst 6506 os equipamentos óticos que nos conectam com os equipamentos óticos do provedor no NAP em Barueri e dali para Miami e de Miami para o restante do mundo o que esperamos para o RAM 3 esperamos aumentar o nosso poder de processamento como adquirindo mais worker nodes logicamente vamos decomissionar algumas máquinas mais antigas vamos aumentar a nossa plédia de CPU para 30 mil kWh agora em 2022 esperamos um outro aumento nessa plédia para 45 mil kWh em 2024 também vamos melhorar a conectividade interna entre os worker nodes para 10 gigabits ao invés de 1 gigabit atual isso aqui se faz necessário porque hoje as máquinas os chassis estão ficando muito densos então você tem várias CPUs com várias threads todo mundo compartilhando uma placa de 1 gigabit e isso pode se tornar um gargalo ainda não é já ocorreu algumas vezes de termos saturação entre uplinks de um rack para o equipamento de borda não é comum mas já aconteceu então vamos fazer esse aumento no uplink para 10 gigabits para já prevenir possíveis gargalos devido ao aumento da densidade das máquinas também vamos aumentar o uplink entre os switches de topo para 40 gigabits ok vamos avaliar o uso de GPUs ainda não estamos usando mas o CMS já está trabalhando também em cima disso acho que o Tiago vai falar um pouco sobre isso na apresentação dele pretendemos aumentar o nosso espaço de armazenamento para 3 petabytes já em 2022 e em 2024 acrescentar mais 500 terabytes e bom é isso se alguém tiver alguma pergunta perguntas para o Jadir eu saberia no meu ter visto eu saberia comparar o poder computacional oferecido pelo Space com as outras os outros grupos que participam do experimento bom hoje o Space ele participa assim a gente chama de uma umbrela embaixo do do Fermilab ele está associado ao Fermilab e junto nessa associação também estão outras universidades americanas Caltech MIT Purdue Flórida eles hoje entregam algo em torno de 100 100 mil repaspectos o Space está entregando 25 mil mais ou menos um quarto do do processamento o storage eu não tenho de cabeça mas o colega me lembrou que é o dobro então hoje temos 2,500 eles ofertam 6 petabytes o Sprays como eu disse ele está ele usa o middleware do Open Science Grid então a gente segue as métricas definidas pelo Open Science Grid também para em termos de medição de performance e as métricas usadas pelo Open Science Grid são maiores são valores mais altos do que as métricas do CMS como eu disse o CMS nos cobra 80% disponibilidade o Open Science Grid nos cobra 90% e a gente tem conseguido bater essas métricas às vezes um pouco menos mas nunca ficamos abaixo do que o experimento pede nunca ficamos abaixo de 80% e frequentemente estamos acima de 90% já chegamos a atingir mais de alguma de uma vez 100% de confiabilidade e disponibilidade o tempo de Open Science agora não é um tempo dedicado ao LHC é um tempo dedicado a qualquer outro experimento isso o Open Science Grid é uma colaboração é um experimento americano mas ele oferece o poder de processamento para o CMS nós oferecemos 100% para o CMS mas via Open Science Grid a gente precisa de um leader de Grid não fosse do Open Science Grid seria do pessoal da Europa nós optamos pelo Open Science Grid detalhes dessa escolha eu não saberia eu não saberia te informar porque eu deveria saber mas eu não sei eu não estou no Express desde o início eu entrei 2008 o Express começou por volta de 2004 mas é basicamente isso usamos o Open Science Grid mas a dedicação é 100% para o CMS se quando há recurso ocioso ou outros experimentos vinculados ao Open Science Grid podem utilizar esse processamento durante essa pandemia por exemplo o Express processou dados para Covid pesquisas envolvendo Covid e foi um de certa forma foi um valor considerável de processamento para pesquisas envolvendo Covid via Open Science Grid mas é um processamento que é nesse caso do Covid não foi ocioso foi foi pedido para as pessoas envolvidas com Open Science Grid para ofertar algum poder a gente ofertou ali 10% de processamento a gente tirou do que a gente oferecia para o SG de forma oportunística e disponibilizou para processamento de Covid não diminuiu o que se oferta para o CMS a gente promete para o CMS 25 mil mas na verdade nós temos 29 mil Reps Packs disponíveis então tem aí uma margenzinha para ser usado de forma oportunística ou por estudantes aqui localmente Alguém tem mais alguma pergunta? Bom não sendo assim então a gente pode encerrar essa primeira parte dessa sessão agora e a gente retoma em 20 minutos ou seja às 3 horas e 40 a gente retoma para mais três apresentações até breve até pontualmente às 3h40 o primeiro palestrante dessa parte é o Rogério Iop e ele vai falar sobre a participação do CMS São Paulo experimento de transferência de dados em alta velocidade através do cabo submarino Ela Link Rogério você pode compartilhar sua tela e começar boa tarde você me ouve bem sim te ouço bem ok só um segundo deixa eu achar a apresentação aqui estava no ponto já saiu do ponto está abrindo sim consigo ver ótimo colocar em modo apresentação só me confirma se o modo apresentação está do lado certo ok pode começar ok te aviso quando faltar cinco minutos ok obrigado então eu dei uma resumida no título aí o título que eu coloquei na proposta é bem comprido mas na verdade o que o que nós fizemos o que eu vou apresentar aqui é o resultado de uma demonstração sobre o consórcio sobre o link disponibilizado pelo consórcio dela eu vou entrar em detalhes disso esse foi um trabalho feito coordenado por mim mas com uma participação essencial expressiva essencial do Jadir do Márcio o Jadir fez uma apresentação agora anterior e colocou alguns pontos que vão me ajudar aqui porque eu vou conseguir pular pelo menos um ou dois slides cabe uma uma explicação do que seria o Ela Link Ela Link é um é uma empresa comercial que provê uma plataforma ótica que interconecta a América Latina e a Europa então os pontos de interconexão do lado brasileiro são em Fortaleza e do lado da Europa o ponto de chegada do Cabo é em Cines em Portugal e de lá ele se estende para outras cidades em particular Madrid Lisboa Madrid e Marseille é interessante é importante destacar a diferença entre o Ela Link que é uma empresa comercial uma estrutura comercial do Bela consórcio o consórcio Bela Bela é uma sigla para Building Europe Link to Latin America que é um consórcio financiado por agências de fomento e redes de educação e pesquisa tanto da América Latina quanto da da Europa então é a primeira conexão direta entre a rede trans europeia e a rede clara que é a rede digamos trans latino-americana ou a rede regional latino-americana são duas grandes redes que interconectam diversas redes de educação e pesquisa de nível nacional então elas elas surpassam atravessam vários países elas interconectam vários países e essa essa conexão ou esse consórcio permite usar um cabo comercial Ela Link e disponibilizar disponibilizar parte da banda desse cabo para para a academia para a educação e pesquisa essencialmente por isso a possibilidade de a gente poder usar as grandes colaborações poderiam usar esse link o consórcio os parceiros desse consórcio do lado latino-americano são a rede clara como eu comentei a rede do Equador rede nacional de educação e pesquisa do Equador a chilena a RNP do Brasil com investimento bastante expressivo do lado europeu a rede geante a rede transeuropeia geante que é bastante grande a rede acadêmica nacional da Alemanha de Portugal da Itália da Espanha e da França o objetivo é mostrar dessa apresentação é mostrar o trabalho que nós fizemos em meados do ano passado começamos em junho mais ou menos e efetivamente nós realizamos a demonstração no final de agosto que foi como é que a gente poderia usar efetivamente em usando ferramentas de produção uma conexão direta entre um site da rede WLCG que a maioria conhece mas eu vou entrar no assunto uma Tier 2 em São Paulo a nossa o Sprace e uma Tier 2 na Europa e nós escolhemos um parceiro próximo nosso que é o Lipe em Portugal não só pela facilidade de conhecimento do grupo mas também porque era o ponto mais fácil da gente conseguir fechar a conexão desde Cines que é o ponto de chegada do cabo até Lisboa que é onde fica exatamente essa Tier 2 então o objetivo dessa demonstração de forma resumida é mostrar os benefícios desse novo cabo que foi inaugurado fisicamente inaugurado em junho do ano passado e o primeiro tráfego que bateu o limite da disponibilidade da rede dessa rede disponibilidade de tráfego de 100 gigabits por segundo foi feita nessa demonstração que nós fizemos isso foi em agosto então os experimentos que nós fizemos foram gravados em vídeo e foram apresentados em uma conferência a TICAL TICAL vem de TIC Latino América América Latina conferência de diretores gestores de TI TIC tecnologia de informação e comunicação da América Latina e nós mostramos nessas gravações fizemos uma série de gravações e selecionamos aquelas que efetivamente mostraram resultados e isso foi condensado em três vídeos e os links estão disponíveis na apresentação para os interessados rapidamente sobre o SPRECE que já foi já foi comentado em outras apresentações e o Jadir na apresentação anterior mostrou a nossa infraestrutura a rede como o Jadir comentou a nossa rede metropolitana ela é provida pela rede Nesp que é uma rede de educação e pesquisa regional de São Paulo e a gente tem como o Jadir bem comentou nós temos um canal de 100 dois canais de 40 dois canais de 10 o nosso canal de produção hoje é 10 a gente está trabalhando para chegar a 40 essa limitação não é da nossa infraestrutura essa é uma limitação do nosso provedor é uma limitação que a gente vem trabalhando com eles já há algum tempo para que para que o gargalo seja eliminado esses links como o Jadir disse são totalmente dedicados a gente não passa pela rede commodity da Unesp para não causar distúrbios e a One que a gente tem disponível provida pela Amlight que nos conecta diretamente à América Latina aí no diagrama a gente consegue ver bem quais são os canais disponíveis dois canais de 100 com redundância dois, quatro canais de 10 sendo dois para o lado pacífico dois para o lado atlântico justamente para prover redundância de conectividade internacional o SPRACE se destaca pelas transferências de dados que vêm sendo feitas ou vinham sendo feitas anualmente desde que o grupo entrou em ou a infraestrutura computacional do grupo entrou em operação em março de 2004 então lá em novembro de 2004 nós já conseguimos bater uma transferência fazer um recorde de transferência de dados entre hemisférios norte e sul conectando a gente São Paulo até Estados Unidos e coloquei alguns highlights aí eu não vou entrar nos detalhes que foram os anos para ver que nós participamos anualmente desde 2004 até 2017 ininterruptamente foram 14 anos de melhoria da nossa infraestrutura e não à toa a nossa infraestrutura de conectividade hoje ela é considerada uma das melhores do ponto de vista acadêmico uma das melhores do país porque ela foi ao longo desses anos sendo aperfeiçoada destaco que em 2009 nós também batemos recorde de transferência a 10 gigabits por segundo em 2016 nós batemos recorde de transferência a 100 gigabits por segundo em 2017 nós colocamos nós levamos um stand da Unesp para dentro da conferência e lá nós fizemos demonstração de um controlador SDN desenvolvido dentro do nosso grupo rapidamente sobre o LIP que foi o nosso parceiro nessa demonstração lá do europeu eles são uma tier 2 eles operam tanto com o Atlas quanto com o CMS eles são suportados pela FCT que digamos seria a NFS de Portugal a agência de fomento de Portugal o INCD a infraestrutura nacional de computação distribuída aonde está aonde os equipamentos do LIP estão instalados ele é mantido pela FCT então eles têm um MOU assinado com o CERN em abril de 2006 muito próximo da época da data em que nós express assinamos o MOU também eles são associados a Portugal não tem uma tier 1 então eles são associados a tier 1 da Espanha o PIC que fica em Barcelona e eles suportam como eu disse CMS e Atras eles fazem análise físicas análises em simulação Monte Carlo como muito muito semelhante com o que a gente faz no Express eles têm uma rede de conexão de produção de 10 giga e uma rede experimental de 100 giga também muito parecido com a nossa infraestrutura rapidamente sobre o WLCG para aqueles que não estão familiarizados é a rede internacional que interconecta os diversos centros de computação ligados ao experimento LHC então temos aí no centro a tier 0 o CERN as 14 tiers 1 espalhadas por grandes centros de computação em vários países e as tiers 2 que são essencialmente infraestruturas instaladas em universidades então a gente tem ali ligado ao PIC da Espanha tier 1 da Espanha tem o LIP e ligado ao Fermilab nos Estados Unidos nós o WLCG ele na verdade ele opera com uma rede óptica privada que interconecta a tier 0 com as tiers 1 e é uma rede espalhada uma rede overlay espalhada pelo mundo que interconecta as tiers 2 e as tiers 1 entre si a LHCOPN que é essa rede privativa é uma rede relativamente simples com conexões físicas mesmo cabos ópticos interconectando os diversos centros a rede espalhada pelo mundo é bastante mais complexa como dá para ver por essa figura ela é só ilustrativa não tem objetivo nenhum de mostrar qualquer detalhe mas a gente aqui os nossos grupos brasileiros estão representados nessa figura o que é interessante é que dá para ver em laranjinha a conexão entre Fortaleza e Lisboa provida pelo consórcio Bela um detalhe mais da WLCG específico para o CMS o CMS tem esses diversos centros espalhados pelo mundo não são todas as tiers 2 as tiers 1 que estão ligadas ao CMS mas em particular nós ligados ali ao Fermilab como eu mostrei na figura anterior e o LIP ligado a tier 1 da Espanha e o experimento que nós fizemos interligando as duas tiers 2 e usando ferramentas que as colaborações utilizam as ferramentas usuais de transferência de dados o GRID FTP de FALL e o Fast Data Transfer que é uma ferramenta mais de testes mais experimental não é uma ferramenta exatamente de produção a nossa rede nós tivemos que fazer algumas adaptações para poder produzir esse experimento então aí tem alguns detalhes não vou entrar nos detalhes porque o tempo é escasso mas essencialmente nós montamos dois servidores dedicados para esse experimento com interfaces de servidores de última geração com interfaces de 100 gigabits por segundo e do lado do LIP a mesma coisa eles montaram dois servidores muito parecidos com os nossos com interfaces de 100 gigabits por segundo e graças a colaboração com a rede europeia GEANT eles conseguiram se conectar ao cabo Bela a 100 gigabits por segundo o mesmo aconteceu do nosso lado graças a RNP aqui que é a nossa rede de educação e pesquisa brasileira nós conseguimos ir de São Paulo até Fortaleza a 100 gigabits por segundo pegando carona num dos cabos providos pela RNP e lá eles conectaram lá em Fortaleza eles conectaram com os equipamentos do Elalink e a gente conseguiu fechar uma conexão direta servidor partes de servidores entre partes de servidores a 100 gigabits por segundo entre as duas vestir os dois alguns resultados dos testes preliminares a gente começou tivemos uma série de dificuldades todo o setup foi extremamente complexo um trabalho de digamos dois meses pelo menos para que a gente conseguisse alinhar os dois lados todas as partes envolvidas mas aí nos primeiros experimentos a gente tinha uma limitação como dá para ver no gráfico de 50 gigabits por segundo nas taxas de transferência a gente foi resolvendo os gargalos encontrando os problemas que aconteciam tanto do nosso lado quanto do lado do LIP até que nós conseguimos finalmente na demonstração em si uma parte que efetivamente nós gravamos e apresentamos como resultado desse experimento nós conseguimos atingir taxas de 100 gigabits por segundo de transferência usando aquela ferramenta experimental que eu comentei o Fast Data Transfer e nós fizemos uma comparação usando o nosso link de produção hoje atualmente o que usamos hoje a nossa bandwidth até Portugal ela dificilmente passa de 6 gigabits por segundo porém quando a gente vai quando a gente vai para o LLINK a gente consegue chegar a 100 gigabits por segundo com uma quantidade de streams em paralelo que é um pouco mais da metade do que a gente conseguiria no link de produção ou seja um ganho bastante razoável a latência a latência também é bem interessante de se destacar 254 milissegundos é o nosso a nossa latência do link de produção a gente cai para 106 milissegundos no link no LLINK essa imagem que eu gosto muito mostra exatamente o caminho do nosso o nosso tráfego de produção para chegar no LEEP entre o Express e o LEEP em amarelo o nosso tráfego de produção hoje limitado a 10 gigabits por segundo por causa do nosso provedor e o LLINK o LINK é bela na verdade que é aquela conexão São Paulo Fortaleza que eu mostrei depois de Fortaleza indo diretamente lá para Portugal e a diferença de latência a gente menos da metade da latência disponível os press releases referentes a essa demonstração de que tem curioso que eu encontrei ontem de 8 de março repercute até até um mês atrás ainda repercute o experimento que nós fizemos eu encontrei essa referência de 8 de março mas foram foram diversos 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 press releases postados né FAPESP RNP o próprio jornal da Unesp foi quem quem gerou a notícia depois a AGIANTE europeia o consórcio Bela em dezembro e a própria empresa ela link agora em março é isso que eu tinha para apresentar obrigado perguntas para o Jérgio acho que eu não tenho nenhuma pergunta obrigado Rogério mais uma vez ok e podemos passar para a próxima apresentação então que vai ser feita pelo Tiago Tomei Fernandes e o título é Machine Learning for Simulations on Collision Events Boa tarde Boa tarde gente vocês podem me ouvir sim estou te ouvindo bem pode projetar a sua tela por favor perfeito vou fazer isso agora vocês estão vendo sim pode começar de aviso vou botar 5 minutos perfeito então boa tarde eu sou o Tiago eu sou pesquisador do Express Trabalho aqui na Unesp e sou também parte da Avianza de Fortificial Intelligence que é uma nova iniciativa aqui eu vou falar sobre a utilização de Machine Learning para gerar eventos de colisão da LHC e em particular para gerar jatos adrônicos que são que em geral sempre estão presentes nos eventos da LHC como é que isso é feito hoje em dia hoje em dia acho que todos nós sabemos que você tem geração de elementos matriz padronização patruchal padronização e eventualmente uma simulação de detector normalmente todas as grandes colaborações da LHC elas usam para simulação completa chamada simulation algum tipo de sistema baseada no GAN de 4 o problema como todos nós sabemos é que o GAN de 4 ele é bem preciso mas ele é extremamente lento então surgiram as chamadas simulações parametrizadas por exemplo DELF todos os sabores de FET5 como tem por exemplo no ATLAS CALOFIM ou no CMS FET5 o problema é claro é que a gente troca velocidade por acurácia nesses casos então até um tempo atrás isso era tudo que a gente tinha mas agora estão começando a surgir alternativas que são baseadas em machine learning então qual que é a ideia? a gente vai tentar gerar jatos adrônicos usando uma chamada rede neural generativa e aí existem dois tipos de aplicações principais que você pode fazer você pode treinar essa rede em jatos simulados o que vai permitir que ela aprenda a simulação por exemplo se instituindo o FET5 mas mais interessante você pode treinar a rede em jatos reais do detector obviamente estão a nível reconstruído nesse caso você poderia treinar a rede para que ela aprendesse numa tacada só como fazer a pattern shower adronização e simulação o que é um prospecto fascinante mas como é que a gente faz isso justamente então no slide 3 obviamente todos vocês sabem disso mas apenas para a completeza o que são jatos jatos adrônicos são grupos de adrônicos voando juntos e que a gente modela eles como conjuntos de partículas a palavra-chave aqui é conjunto e não lista ou seja esses conjuntos não tem uma ordem intrínseca partícula você escreve ela você representa ela por um conjunto de características como os momentos de rapidez ângulo e em princípio você pode representar o jato como uma imagem aqui na direita você vê a representação de um jato de glu como uma imagem que poderia ser uma imagem de calorismo isso é importante isso é interessante mas não é fundamental lembre-se o jato ele é não ordenado ele é um conjunto e não é uma lista então qualquer tratamento que a gente fizer com o jato agindo como como se ele fosse uma lista é importante que esse tratamento preserve a invariância de permutação não importa se a partícula x vier em primeiro e último na lista as características do jato como um todo tem que ser totalmente invariante por essa troca então em vista disso a gente começou a tentar usar machine learning para simular jato e para ter um conjunto de dados padrão para trabalhar sobre a gente escolheu o chamado JetMap Dataset que está nesse link do Zenodo aqui esses jatos são jatos de alto de alto momento que vem de glu aos quarks bosons z e w declinando adronicamente até quark stop por enquanto a gente vai usar só os jatos de glu e para esses resultados que eu vou mostrar a gente listou a gente fez uma lista mas é isso que eu acabei de falar de apenas as 30 primeiras partículas ordenadas por um longo momento com só 3 características que são os 3 momentos cartesianos que foram levar para resultados melhores que mostrado aqui então embaixo uma pausa que eu já estou nascendo mas sabe o que é uma rede generativa então eu não tenho tempo para falar tudo sobre redes generativas mas eu vou falar sobre a que a gente usa particularmente são os chamados variational autoencoules que tipo de rede é essa é um algoritmo de aprendizado de máquina que não é supervisionado e que você faz a retropropagação de maneira que o output dele seja tão próximo quanto possível do input então ele tem duas partes você tem um codificador que você pega seja lá o que você quer gerar você codifica em alguma em alguma coisa que tenha tenha menor dimensionalidade e depois você decodifica ou no jargão você reconstrói de volta desse espaço de menor dimensionalidade para aquilo que você quer efetivamente então autocodificador é entre grandes aspas como se fosse um zip você codifica e depois decodifica mas o truque é que você pode então usar essa função decodificadora aqui para gerar novos novas amostras daquele 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 espaço do que é chamado espaço latente que é o que você tem codificado o autoencoder variacional é daí que ele aprende parâmetros de distribuição então ao invés de apenas um dado intervalo de valores e aí uma vez que a distribuição você pode sortear valores dessa distribuição aleatoriamente para poder gerar novas amostras é assim que você você usa para fazer geração tem uma tecnicalidade que para fazer esse tipo de coisa você precisa treinar o seu autoencoder variacional usando a chamada divergência tipo Black-Leibler ou divergência KL que eu já vou explicar daqui a um segundo mas aqui no slide 96 você tem a representação gráfica do que eu falei você tem esses atributos de input você codifica isso numa distribuição com parâmetros sigma e mi e aí você sorteia uma amostra decodifica e aqui do lado direito você tem uma amostra sintética por exemplo um jato essa aqui então é a arquitetura do nosso variante no autoencoder tem os detalhes aqui no paper onde aqui tem vários vários layers da da rede neural aqui são layers convolucionais porque a gente está tratando como se fossem imagens mas novamente isso é acessório e depois que você codifica tudo aqui dentro nessa parte rosa você pode simplesmente sortear novos valores para gerar novos jatos essa que é a ideia no slide 8 um pouco mais de tecnicalidade uma das coisas importantes de uma rede neural é a chamada função perda função loss e é isso que você tenta minimizar para fazer a sua rede para dizer para a sua rede se ela está conseguindo gerar corretamente as amostras sintéticas parecidas com aquelas que você usou como input então a gente divide em duas partes aqui uma chamada parte de reconstrução e uma parte que é exatamente chamada que é exatamente essa divergência KL e a parte de reconstrução em si você divide novamente em dois termos onde um termo é invariante por permutação nas partículas ou seja você não quer saber a diferença você não quer estar interessado na ordem nas partículas que compõem o jato e o outro termo é relativo às propriedades do jato como um todo mas Thiago por que você precisa desse termo extra da divergência KL e a resposta está aqui no slide número 9 que a ideia é que você quer que a sua distribuição a qual o variante no autoencoder codifica ela seja uma distribuição mais ou menos compacta então a divergência KL ela penaliza a sua rede se a distribuição que ela conseguir codificar for muito diferente de uma gaussiana padrão por exemplo gaussiana padrão média zero desvio padrão 1 então a ideia é fazer com que as variáveis desse espaço latente que fica ali no meio sejam centradas ao redor de zero e o tamanho a magnitude do beta vou voltar um pouquinho a magnitude desse beta aqui no slide número 8 é quanto o peso está dando para essa característica ao invés do erro de reconstrução normal então mantenha isso em mente porque agora eu vou mostrar os resultados para casos diferentes para valores diferentes de beta no slide número 10 ok isso aqui gera alguma coisa de verdade Thiago então vamos olhar para as características do jato gerado massa, energia, pt, eta e c para comparar os histogramas do jato que eu estou gerado a gente vai usar a chamada distância de Wasserstein também conhecida como distância de movimento de terra que ele compara dois histogramas e vê quão difícil é você transformar um histograma no outro aqui no plot você tem a soma de todas as distâncias EM, D, Earth, Mover, D, S, C para dessas cinco variáveis aqui e de cada uma delas em separadamente então aqui você vê em vermelho quando você treina a rede e depois fala ok, vamos gerar e aí você vê a diferença entre o vermelho que é as partículas de entrada e o azul partículas genericamente geradas e você vê que tem uma tem uma certa congruência entre as duas distribuições mas não é perfeito você pode ver aqui claramente as diferenças e depois no slide número 12 a mesma coisa só que para os jatos então você tem aqui que a distribuição de massa em particular ela é efetivamente bem diferente e aí nós nos perguntamos aqui o que é que está acontecendo então uma das coisas que nós reparamos é que a massa do jato em particular está difícil então a primeira coisa que nós pensamos foi por quê vamos olhar o espaço latente lembre-se para isso aqui funcionar você precisa que o espaço latente seja descrito por gaussanas padrão se você simplesmente usa a geração a rede de geração inverte você vê que de fato tem as distribuições que foram codificadas e a distribuição gaussana padrão estão aqui uma em cima da outra porém se você se você tunar a rede só para reconstrução ou seja agora com beta igual a zero ou seja esquece esse negócio de divergência KL não queira que as suas distribuições internas sejam tão parecidas assim com gaussana padrão você vê que melhora um pouquinho as distribuições você vê que o mínimo da AMD também diminui melhora um pouquinho aqui também mas não muito e isso no slide 16 mostra explicitamente que o que está acontecendo é que o ideal para a nossa rede é que as distribuições latentes da esposa latente não sejam gaussanas padrão então é no certo sentido como se a gente estivesse tentando enfiar um bloquinho redondo num buraco quadrado não vai dar certo você vê aqui por exemplo que em azul você tem gaussana padrão para uma dessas variáveis do espaço latente e em laranja você tem a variável real como resolver como resolver isso em princípio você poderia ter jato de mais qualidade se ao invés de depois gerar a partir da distribuição azul você pudesse gerar a partir da distribuição laranja mas você não sabe a distribuição laranja a priori percebe entra aqui então a chamada técnica dos normalizing flows normalizing flows de novo é um assunto enorme que eu não vou poder entrar em detalhes mas é uma técnica para encontrar a melhor distribuição a melhor distribuição dos dados do espaço latente através de uma série de transformações que transformam uma distribuição em outra isso é muito genérico é verdade mas em particular a gente tem um problema que a gente não tem uma expressão analítica da distribuição que a gente quer chegar no final voltando aqui para vocês a gente não tem a distribuição analítica dessa distribuição laranja então como é que a gente faz novamente machine learning a gente vai treinar uma rede de machine learning para aprender qual é a série de distribuições que leva uma gaussiana padrão na distribuição real do espaço latente ou seja qual é o flow que leva o azul no laranjinha e vice-versa a ênfase em vice-versa é importante porque depois que você faz o flow para aprender a codificar você precisa inverter ele para poder decodificar tem aqui algumas tecnicalidades como é que você faz exatamente o treino essa aqui é a expressão que eu tenho que maximizar no slide 18 você tem que escolher o que você vai usar de normalize em flows então de novo isso aqui é um mundo de computação tem um monte de opções no mercado lá na flow silvestre flow e um monte de outras opções complicadas o que a gente está usando no momento são os chamados real value non volume preserving flows real mvp tem um link do archive aqui de computação para quem tiver interesse mas a ideia é que você simplesmente escala e soma valores aos valores da sua distribuição original e vai fazendo isso um atrás do outro até que você consegue transformar a sua distribuição que você queria na gaussiana e vice-versa e os fatores de escala e de soma que é uma transformação assim então tem o fator de escala e a parcela de soma vão ser aprendidos também com machine learning isso aqui é super flexível porque esses parâmetros podem ser qualquer coisa e como é simplesmente uma transformação assim é facilmente invertida tem alguns detalhes aqui que você tem que calcular jacobianos determinantes para isso aqui funcionar mas é fácil de fazer o jacobiano definiu de transformação uma matriz triangular portanto o cálculo determinante é linear então isso aqui além de tudo é rápido ok Thiago e onde que isso aqui leva? agora quando você coloca esse real mvp de uma jogada você percebe que as distribuições do espaço latente não são mais galceanos padrão são exatamente as distribuições que nós gostaríamos que fossem que são as distribuições que nós queremos que estejam lá para que nós possamos depois fazer o sampling delas para poder gerar jatos aqui nos dados 20 você tem resultados preliminares que você vê melhores valores para a reconstrução do jato a massa ainda não está perfeita mas já está bem melhor e quando você usa apenas quando você usa no modo de reconstrução ou seja perdão no modo de geração ou seja deixando o beta flutuar você vê que também nós temos bons resultados e isso é importante ou seja a gente não precisa se ampliar a partir da distribuição laranja a gente pode fazer diretamente a partir da distribuição do oceano que me leva as minhas conclusões just in time então simular processo hidrônico de particularmente jatos ainda vai ser um baita desafio por Raimundo e Norte gerante é bom mas pode ser particularmente lento soluções parametrizadas podem ser são rápidas mas podem ser relativamente inaturadas uma das soluções possíveis é generativo neurométricus começou isso com imagens de jatos então se você olhar ali os detalhes da nossa rede tem convolutional neurométricus mas existe um movimento para a gente se mover existe um movimento em direção a as chamadas graph neurométricus que elas tem melhor essa estrutura não ordenada das partículas que formam o jato além de variante não tem cores eu não falei sobre isso mas também existem as generativa adversarial networks nós também estamos considerando esses apósitos para quem tiver mais interesse no nosso trabalho nós temos alguns outros resultados aqui nesse link do Acá e eu acho que eu terminei muito obrigado gente obrigado Tiago perguntas bom Tiago pelo que eu entendi você tem uma série de redes para chegar até a sua resposta final tem várias etapas em cada etapa delas você usa uma rede um treinamento um processo de aprendizagem de máquina como é que você consegue estimular e tudo isso cada passo desse cada vez que você usa uma uma rede treinada você tem que confiar na sua simulação porque se a sua simulação estiver errada você treina a sua rede equivocada e aí você tem uma resposta com uma incerteza grande como é que você consegue estimar a incerteza da sua simulação para poder depois estimar então qualquer incerteza do seu processo todo de análise tá existem aqui dois dois detalhes tá Vitor o primeiro é que uma uma maneira de você fazer isso é você olhando para essas distribuições aqui que no limite que a gente conseguir fazer o treinamento a gente vai poder ter que essas distribuições são digamos compatíveis dentro de uma dentro de uma incerteza estatística isso é uma coisa a segunda coisa que na verdade isso aí é um mundo também enorme dentro da computação a sua pergunta ela poderia ser digamos request como eu sei o que a minha rede está aprendendo então é um estudo que tem que ser feito mas isso é muito novo até dentro da própria área da computação mas em princípio você conseguir fazer com que todas essas variáveis aqui conversarem entre si você pode ter um maior nível de confiança agora eu queria chamar atenção para um negócio muito particular que é isso que tem aqui no começo o que eu dou para a minha rede aprender pode não necessariamente ser a simulação em si mas você pode dar jatos reconstruídos reais direto do detector então ah mas Tiago como é que você sabe que que partícula o TT verdadeiro a massa verdadeira do jato da mesma maneira que você faz correções por exemplo você tem um Z leptônico super bem reconstruído recuando contra um jato então você pode treinar essa rede em jatos reais e nesse caso você não pode confiar na sua simulação original porque não tem simulação tem QCD real e tem o detector real então isso aqui pode ser praticamente um pelo menos na minha visão perfeito obrigado mais alguma pergunta bom se não tem então queria agradecer o Tiago mais uma vez obrigado pelo convite pela atenção gente por favor descompartil sua tela e agora a próxima apresentação vai ser do Pedro Jorge Assis e ele vai falar sobre The Marta Project na UG Prime RPC to detect millions in the Pampa Olá Vítor olá a todos espero que estejam a ver o meu ecrã eu estou vendo o sua tela mas está no modo de apresentação ainda e agora está no modo de apresentação ainda não ah não espera agora agora deve ser eu não vejo sua tela mais agora agora sim agora sim demora ok está perfeito pode fazer a apresentação está mas ok obrigado obrigado pelo convite por estar aqui a falar de um projeto comum das RPCs para detectar amões na Pampa como vocês sabem já viram pelo Ralf e pela Carola o Pierre Roger é um observatório de ultra high energy cosmic rays portanto raios cósmicos de energia muito extrema e eles com a atmosfera produzem cascatas com diversos componentes uma delas é a componente dos dos leões outra dela é o componente dos eletromagnética e nós usamos dois testores para a ver por uma parte o setor de fluorescência e por outro lado o setor de gerencó claro que olhando para os sinais disto nós conseguimos fazer muita coisa mas há alguns problemas que existem chamado o problema dos leões olhando para as simulações elas não concordam com os dados ou melhor os dados não concordam com a simulação o que faz mas com o que há aqui um problema de introdução uma das estratégias é tentar medir melhor os leões nós propusemos já há algum tempo em disapareitos 2G que seria o projeto Marta que era colocar RPCs debaixo dos tanques a configuração base é esta ter o tanque ter uma estrutura de suporte de betão e depois ter detetores do tipo RPC que são detetores gasosos de partículas carregadas o que é que isso faz é a ideia que apenas os leões vão chegar às RPCs claro que se o chuveiro estiver inclinado há umas partes que são mais são mais expostas do que outras que não passa tanta matéria no tanque e por isso nós temos um setor segmentado que nos permite fazer cortes para termos uma medida mais mais pura o o o PRG não não escolheu este como o o upgrade global em parte por ser um bocado caro e matéria mais complicada mas há um engineering array que estamos a fazer com sete estações e isto é um projeto entre a FCT e a FAPESP resultou de uma de uma call muito específica e uma das ideias é termos R&D nas RPCs e termos também RPC e a tecnologia de RPCs no Brasil e instalar um hexágono em OG vocês podem ver que o conceito mudou um bocadinho há algumas dias com o upgrade do OG que é chamado OG Prime nomeadamente para testes e para calibrações cruzadas e para física há um bocadinho mais baixa energia como é que isto se faz e agora vou-vos mostrar um bocadinho mais do como é que é o detector o que é que está no campo primeiro precisamos de uma parte de engenharia civil precisamos de uma estrutura de botão e podem ver aqui o desenho da estrutura o tanque vai em cima daquilo e a instalação do primeiro do primeiro protótipo que de facto é muito rápido de instalar o que leva mais tempo nisto tudo é basicamente esvaziar e voltar a encher o tanque os módulos que são os tetos RPC são detetores gasosos vocês podem ver aqui a rosa a parte gasosa e aqui assim podem ver os vidros à direita podem ver os vidros e a parte ativa do detetor está no centro depois por cima disto é construído um plano de readout e uma caixa que fecha isto tudo como é que é a nossa segmentação são os elétricos de leitura que têm uma segmentação de cerca de 10 por 10 centímetros na realidade 10 por 14 mas podemos pensar nessas nós sabemos onde é que as partículas cruzaram o módulo RPC foi idealizado com uma coisa deste estilo tem várias camadas lá dentro por fora é um bloco de alumínio e lá dentro tem esta segmentação com estes cabinhos todos estes cabos seguem até a um anexo nós conseguimos pôr a eletrónica toda neste anexo neste extra de caixa e os módulos têm o volume sensível tem o sistema de leitura de pick-up que vão apanhar o sinal tem alguns sensores e depois no anexo está a eletrónica toda o volume 12 é feito em Coimbra foi enviado depois para São Carlos o controle de gás também e alta tensão também feitos em Coimbra a eletrónica foi feita em Lisboa e depois a caixa exterior foi feita em São Carlos e a integração em São Carlos também houve aqui pequena história em Portugal ou na Europa e no Brasil há diferentes estandardes de material que podem para a produção e isso também teve que ser adaptado e houve aí uma parte mais técnica de adaptar as coisas o módulo ficou por fora parece isto parece uma caixa de desalumínio com a caixa de eletrónica aberta a ser integrada em São Carlos aqui vem duas RPCs uma por cima da outra e está basicamente em testes esta em São Carlos aí no Brasil o que é que está lá dentro que é visível aqui dentro está o volume gasoso dentro deste alumínio não se vê ali está a potência e a parte mais de controle de baixa tensão alta tensão está ali é também um cubo de alumínio para estar tudo protegido esta é controlável por software ali está o gás está o sistema de gás que são borbulhadores para manter uma pequena pressão lá dentro porque temos sempre um fluxo pequeno de gás para ter sempre o detetor limpo depois aqui temos os 64 cabos que vêm dentro do detetor e temos aqui a parte mais da DAC a borte principal que faz a aquisição de dados e o interface de dados está ali naquela naquela zona que há de comunicar depois com uma parte central que vai existir por cada tanque nós temos quatro destes módulos instalados o que é que é o readout o sistema de readout é uma borte desenhada no LIP com base no ASIC que é este borte este FL ao omega está acoplado a uma FPGA e os cabos entram nestas placas de interface aqui assim vão ao ASIC e depois é tudo digital no interface está aqui pode ser USB ou podemos usar estes conectores para fazer o interface LVDS que é melhor para falar com o resto do tempo o que é que é cada canal o que é que está lá dentro a RPC basicamente imita o sinal o Marroco o que faz é amplifica e faz um threshold e portanto ficamos com um sinal digital que nos diz se aquela parte teve sinal ou se não teve sinal e isso depois é dado a uma FPGA portanto o conceito base da aquisição de sinais com o Marroco é basicamente este algumas fotografias estes são os dois primeiros protótipos que nós fizemos sobretudo para ensaiar o o Pricast e para ter algum para termos os primeiros módulos instalados portanto vê ali o suporte já debaixo dos tanques e o da direita está instrumentado com o RPC isto nada sai sem erros vocês podem ver aqui os pés do do Pricast desta escura de botão parecem mais pequenos e estão mais pequenos do que o que deveriam ser portanto houve ali uma pequena falha no desenho que foi corrigida a posterior e depois temos a nossa primeira estação que é a estação Twitter Maduro que já tem quatro RPCs lá dentro e já está toda instrumentada está só à espera que a gente consiga ligar falta ter lá uma pequena ligação e duas semanas o Luís Mendes e o Miguel e o Zé vão lá é uma parte mais técnica vão lá pôr isto a funcionar para acabar dois ou três spin-offs portanto um tipo de spin-offs são odoscópios para testar outros tetores porque temos um detector que é bastante segmentado e podemos usar Moins para tentar perceber como é que eles dão final neste caso no tanque 2G e o que podem ver aqui é o gráfico dos resultados da comparação entre a simulação e os dados que nós recolhemos e vemos que está ao nível do 1% aqui à direita é um odoscópio também para testes mas este no Rio de Janeiro e aqui em baixo vem em Portugal um não são os mesmos tetores mas o conceito é muito semelhante de telescópios para fazer muografia ou seja meter isto debaixo de terra e ver a quantidade de moins que passam ou não passam pela rocha e se a rocha for diferente passam mais ou passam menos uma das aplicações por último deixar-vos a fotografia e dizer-vos que é um projeto muito engraçado que envolve Portugal envolve São Carlos envolve o Rio de Janeiro também e agora o Rio também está a produzir RPCs e tem detetores a funcionar no CBPF não só para hoje mas também para o GO e testes que estão a ser feitos nos tanques de água desta GO e com isto termino muito obrigado pelo convite obrigado Pedro perguntas Pedro eu tenho uma dúvida referente a engenharia dessa aplicação cara é muito limitado a alimentação desses tanques né eu estou vendo em facas solares que se alimentam eles é isso? portanto a parte solar eu penso eu não estou em erro são cerca de 100 watts para o tempo todo nós resolvemos esta parte com a instalação de um painel solar extra e portanto temos menos de 100 watts de potência para usar mas esta eletrática tem baixo consumo por isso é que nós usámos um ASIC portanto o ASIC consome já não me lembro se é um ou dois miliwatts por canal era uma coisa assim desse género e portanto conseguimos operar isto com tão baixa potência tá certo legal obrigado viu cara valeu mais perguntas bom se não tem mais perguntas então a gente pode encerrar a sessão aqui as outras duas paralelas ainda devem estar com apresentações porque essa era um pouquinho mais curta então vocês podem se conectar eu não sei se vocês me ouvem sim muito bem que ótimo eu só obrigada Pedro pela sua participação eu vejo que você está à beira do tejo num evento então muito legal que você conseguiu participar e tomar o seu tempo para nos fazer apresentação mas uma coisa que eu queria chamar atenção é a dificuldade de instalar as coisas no campo que uma coisa é você instalar uma RPC num laboratório onde tudo está controlado mas botar uma RPC para funcionar no campo e fora de acesso a todas as facilidades que você teria normalmente no laboratório esse é o grande desafio então acho que é interessante parabéns para conseguirmos fazer isso que não é fácil sim não é nada fácil parece fácil mas tem muitos problemas a gente nem antevê o que vai dar a hora que vai para o campo é exato beleza obrigada nada nada eu quero agradecer bom então agora não tendo mais nenhuma mensagem pode quem quiser passar para as outras faladelas e nos vemos amanhã às nove da manhã então para a sessão de comércio de encerramento até mais ok tchau 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 tchau